Olá! Seja bem-vindo ao canal Moça Aprendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção desta saia em crochê no tamanho P, feito com o fio lisa moda. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal. Hoje eu vou estar utilizando para confeccionar esta saia, fio lisa moda, essa é a mais grossa, textura 312. Agulha 1.75 mm, fita métrica, tesoura e elástico. Eu vou estar usando esse mais grosso, ó, mas eu vou cortar ele, tá? Eu gosto desses elásticos aqui, porque eu corto da largura que eu desejo. Eu corto bem entre, ó, um elastiquinho desse e o outro, tá vendo? Aí eu corto da largura que eu desejo, porque se eu quiser ele mais largo, mais estreito, bem estreito, por isso que eu gosto desse tipo de elástico. Mas você também pode estar usando elástico daqueles tipo cordinha. Esses daqui, que é mais estreito, ó, esse aqui tem, não tem nenhum centímetro de largura, ó. E pode também usar o de lingerie, esses daqui, ó, de lingerie, só que esse aqui já é mais largo, ó. Mais de um centímetro. Daí, o elástico fica a critério de vocês, qual que vocês querem usar. Um mais largo, um mais estreito? Eu prefiro um mais estreito. Quanto mais estreito, pra mim, melhor. Vou fazer aqui a minha alcinha de início, e vou estar começando a peça pelo cos. Eu vou fazer aqui, para a largura do meu cos, 20 correntinhas. Caso você queira que ele fique mais largo, é só aumentar a quantidade de correntes. Ou, se quiser que ele fique mais estreito, é só diminuir a quantidade de correntes. Finalizei as 20 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. Fiquei agora com 21 correntes. Vou vir aqui na segunda, e vou pegar apenas uma alcinha da corrente, ó, e vou fazer um ponto baixo nela. Agora, faço mais uma correntinha, laço o fio na minha agulha, e vou fazer um ponto alto para cada corrente, pegando apenas uma alcinha, ó. Pego apenas uma alcinha de cada correntinha, e faço um ponto alto. Observem que o meu ponto, ele é mais apertadinho, tá? Ele não é tão frouxo, quanto ele é para fios de algodão. Porque esse fio é polipropileno. Ele é um fio mais acetinado, né? Então, eu faço, eu gosto de um ponto mais ajustado. Eu vou fazer um grupinho de 19 pontos altos. Eu estou aqui no meu quinto, e vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente, até aqui no final da carreira. Finalizei a carreira, fiz o meu grupinho de 19 pontos alto, agora vamos para a segunda. Vou iniciar aqui fazendo três correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça, e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Só que agora, eu vou pegar, ó, somente a alcinha de trás do ponto de base. Tá vendo que tem duas? Eu venho aqui por cima, ó, pego a de trás, ó, e faço um ponto alto nela. Agora, vamos para a próxima, ó. Vou por cima, pego a de trás, e faço um ponto alto. Vou fazendo assim até o final da carreira. Novamente, vamos ter um grupinho de 19 pontos altos. É, contando com esses três, essas três correntinhas aqui de início, ó. Contando com essas três correntinhas de início, a gente vai ter um total de 20 pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás, ó. Fiz aqui um total de 19 pontos, contando com uma correntinha aqui de início. E o vigésimo, eu vou fazer bem aqui, ó, bem em cima dessa alcinha aqui, ó, do início, desse pontinho de início. Eu venho aqui, ó, por cima, e pego duas alcinhas dele. Ó. E faço um ponto alto. Neste primeiro ponto aqui, ó, no primeiro, que é corrente, e no final, a gente não vai pegar apenas uma alcinha, tá? A gente vai fazer normal. Agora, o que fica entre eles, aqui no meio, aí, a gente pega apenas a alcinha de trás do ponto de base. Para que aqui no cos, fique aquele efeito, é, sanfonadinho, tá bom? Agora, vamos para a terceira carreira. Vou vir aqui, ó, vou fazer três correntes, para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça, vou laçar o fio na minha agulha, e novamente, vou pegar a alcinha de trás, ó, do ponto de base. Todas as carreiras, a gente vai pegar desta forma, tá? Todas, a gente vai pegar apenas a alcinha de trás do ponto de base. Independente se você tá indo ou tá voltando, tá? Vai pegar a alcinha de trás. Para que o cos, fique aquele efeito mais caneladinho, sanfonadinho, tá? Porque se você pegar normal, ele não vai ficar. Observem que fica tipo uma nervurinha aqui, ó. Aqui, ó, a nervurinha tá atrás, ó. Tá vendo que tá começando a ficar, ó? Olha. E assim, a gente vai seguindo, fazendo toda a tira do cos desta forma. Finalizei aqui, ó. Fiz uma tira com 79 carreiras, tá? É, ficou, olha aí. Com 59 centímetros e meio, a gente ainda vai fazer uma carreira aqui, tá? 59 centímetros e meio de comprimento por 8 centímetros, aproximadamente, de largura. Agora, vamos fazer a última carreira. Essa última carreira, ela vai, ela vai, a gente vai fazer ela unindo com essa outra ponta aqui, ó, tá? Porque daí, a gente vai fazer, é, transformar isso aqui em um circo. Pra gente poder, pra gente poder, para a gente poder fazer as próximas carreiras em carreiras circulares, tá bom? Aqui, ó, da onde eu estou, eu vou fazer duas correntes, vou pegar a outra ponta, ó. E vou vir aqui, ó, na primeira pontinha de base, ó. E vou vir aqui no primeiro pontinho de base, ó. Pegando apenas uma alcinha, e vou fazer um ponto baixíssimo nela. Laço o fio na agulha, venho aqui na ponta da onde eu estou fazendo os pontos. E faço um ponto alto aqui, ó, pegando apenas a alcinha de trás. Estico bem essa alcinha aqui, e venho aqui na outra tira, no próximo ponto de base, ó. E passo essa alcinha por dentro. Agora, vamos ponto alto aqui no próximo ponto de base. Estico a alcinha do fechamento do ponto, venho aqui na outra tira, no próximo ponto de base, e passo essa alcinha por dentro. E vou fazendo assim até o final da carreira. Vamos ter, novamente, um total de 20 pontos. Prontinho. Prontinho. Finalizei aqui a emenda, ó. Agora, você vai virar a peça no avesso, ó. E vamos dar o acabamento aqui da parte de cima, que é onde está direcionado o fio. O final da carreira, ó. Aí, aqui, você vai dar, fazer uma correntinha. Aí, aqui, ó, a gente vai pôr o elástico agora. Aqui estou com o elástico, cortei uma tira de 55 centímetros. E já fiz a costura aqui, ó, à mão mesmo, tá? Com uma agulha. Essa tira, ela tem, ó, meio centímetro. Aí, eu vou pregar ela aqui, ó, em cima. Aí, eu venho aqui, ó, entre a agulha, o fio que tá na agulha, e o fio do novelo, eu coloco a tira bem no meio, ó. E faço uma corrente. Aí, venho aqui, ó, eu vou fazer dois pontos baixos para cada carreira de ponto alto aqui, nessa parte. Então, daqui da onde eu estou, eu vou vir aqui, ó, no próximo fiozinho, ó. Vou laçar ele, embutindo o elástico no meio, e fazer um ponto baixo. Aí, venho aqui no próximo, ó. E vou fazendo dessa forma. Aqui, nessa parte, não tem uma quantidade exata de pontos, tá? Aqui, você pode fazer a quantidade que você achar necessário para tampar o elástico. Tá bom? Ó. Aí, é só ir fazendo pontos baixos por toda a carreira. Finalizei a carreira, ó, fiz por toda a volta. Agora, eu vou fazer a emenda aqui, ó. Eu vou estender um pouco a alça, ó. E vou cortar. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, ó. Tá vendo aqui? E passo por dentro dele, ó, pelo lado, ó. E passo essa alcinha por ele. Aí, eu venho aqui da onde o fio saiu, ó, no pontinho que o fio saiu por dentro, ó. E vou passar ele por dentro, novamente. Eu vou pegar ele de cima pra baixo, ó. Aí, eu venho aqui, pego a ponta do fio, passo de cima para baixo. Ó, dessa forma, fica... Esconde a emenda, tá vendo? Aí, agora aqui, eu passo esse fio por entre os pontos e faço o arremate necessário da ponta dele. E vamos trabalhar agora a parte do corpo da saia. Agora, para a parte de baixo, eu vou pegar aqui, ó, a ponta do fio que eu tenho embaixo e vou prender com o fio do novelo. Eu vou fazer assim, porque daí a gente não faz mais ponta de fio pra poder arrematar. Porque esse fio aqui, ele é complicado, né, de ficar arrematando as pontas. Então, eu vou unir aqui, ó, vou fazer um lacinho aqui no... Uma amarraçãozinha aqui na alcinha, ó. Aí, eu venho aqui com a outra ponta e faço uma amarraçãozinha no fio do novelo. Pronto. Agora, é só puxar. Que daí, ele não vai se soltar mais. Aí, eu venho com isqueira e queimo essas pontas. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Eu vou estar fazendo aqui, ó, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo mais aqui embaixo do ponto alto, ó. Porque a gente tá trabalhando na lateral, né? Faço aqui mais embaixo e um ponto baixo aqui mais em cima, ó. E faço um ponto baixo entre uma carreira e outra, ó. Bem aqui na união entre uma carreira e outra. Agora, partimos pra próxima carreira. Faço um ponto baixo aqui mais embaixo. E um ponto baixo mais em cima. E um ponto baixo entre uma carreira e outra. E vou seguindo assim por toda a volta. Finalizei aqui de fazer os pontos baixos. Fiz um total de 199 pontos. Lembrando que, é, para cada tamanho, a gente precisa de uma quantidade de pontos de base específica, tá? E para aqui, para o tamanho P, a gente precisa de 199 pontos de base. Se você for fazer outros tamanhos, eu vou deixar aqui uma tabelinha pra vocês seguirem, tá bom? Aí, aqui, ó, eu venho no meu primeiro ponto, ó, onde eu iniciei e fecho a carreira e uno a carreira com ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a fazer a base dos pontos fantasia. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na minha agulha, vou pular um ponto de base, no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo ponto alto. A gente vai seguir dessa forma até ter cinco bloquinhos. Ó, fiz um, dois, três. Vamos fazer agora o quarto. E o quinto. Pronto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, feito os cinco bloquinhos, agora você vai fazer cinco correntinhas. Vai laçar o fio na sua agulha e vai vir aqui, ó, olha, bem aqui, ó, no pezinho, onde você começou a fazer a correntinha, ó, vai pegar esses dois fiozinhos da parte de cima, ó. Tá vendo? E fazer um ponto alto nele. Agora, vai laçar o fio na agulha, pular um ponto e no próximo fazer um ponto alto. Olha, como fica. Aí, vamos seguindo, fazendo mais. Agora, como aqui, ó, é o primeiro lequezinho, tá? Agora, você vai fazer dez bloquinhos para depois fazer esse ponto fantasia aqui. Então, vamos lá, ó. Você vai fazer uma corrente, pular um ponto de base no próximo ponto alto. Uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Olha, aqui tem dois bloquinhos, né? Depois desse ponto fantasia aqui, ó. Dois bloquinhos e vamos seguindo até ter dez. Prontinho, ó. Fiz os dez bloquinhos. Agora, vamos fazer esse pontinho aqui, ó. Vamos fazer cinco correntinhas. Laçar o fio na agulha e fazer um ponto alto bem aqui, ó. Tá vendo que aqui tem duas alcinhas, ó? Você vai fazer um ponto alto aqui. E agora, laçar o fio na agulha, pular um ponto de base no próximo ponto alto. E, novamente, você vai fazer um grupinho de dez bloquinhos para depois fazer esse pontinho aqui. Olha como tá ficando. E aqui, ó, uma corrente, pular um ponto no próximo ponto alto. Um bloquinho. Dois. Prontinho. Agora, vamos fazer cinco correntinhas. E o meu pontinho aqui, ó. Meu ponto alto. E pulo um ponto no próximo ponto alto. E eu vou seguir dessa forma até chegar aqui no início da carreira. Vou aqui finalizando a carreira, ó. E observem que depois desse grupinho aqui, ó, desse pontinho, temos um, dois, três, quatro. Aí, o quinto ponto, eu vou fazer agora, ó. Eu venho aqui na terceira carreira, ó. Venho aqui na terceira correntinha e fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. Desta forma, ó, daqui até aqui, temos um grupinho de dez bloquinhos. Certo? Agora, vamos começar a fazer os lequezinhos. Eu vou caminhar, ó, em ponto baixo, até esse primeiro ponto aqui, ó, antes do pontozinho aqui, ó. Desse pontinho fantasia aqui, nesse primeiro ponto alto antes dele. Aí, eu vou caminhando até lá em pontos baixíssimos. Cheguei aqui. Aí, aqui, ó, faço uma corrente, laço o fio na minha agulha. Aí, aqui dentro desta alça, eu vou fazer 12 pontos altos. Pronto. Feito os 12 pontos, aí, eu prendo com ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto. Agora, para iniciar a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na alça e um ponto baixíssimo no ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou virar a minha peça. E aqui, ó, no primeiro ponto alto de base, ó, no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Aí, aqui no próximo, eu vou fazer dois. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aí, aqui no próximo, eu faço um e vou intercalando, ó. E no próximo, eu faço dois. Observem que eu estou intercalando. Aqui no próximo, apenas um. E no outro, dois. E vou seguindo assim até o final da carreira. E finalizo aqui a carreira, ó, fazendo dois pontos altos nesse último ponto de base. Aqui, ó, ficamos com um total de 18 pontos. Agora, prendo com ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto. Aqui tem um espaço, aqui no próximo ponto alto. Eu faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Uma corrente, viro a peça. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto, por, nos próximos 17 pontos de base, tá? Aí, aqui no último, a gente vai fazer diferente. Mas, aqui, ó, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até termos um grupinho de 17 pontos altos, ó. Fiz dois. Aqui no meu terceiro. Finalizei o meu grupinho de 17 pontos. Aí, aqui no último, ó, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Nessa terceira carreira, ficamos com um total de 19 pontos altos. Aí, prendo com ponto baixíssimo aqui, ó, no ponto alto. Faço um ponto baixíssimo dentro da alça e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Aí, aqui, ó, faço duas correntes, viro a minha peça, pulo esse primeiro espaço. Aqui no próximo, ó, eu vou fazer quatro pontos altos. Nesta carreira, eu vou estar trabalhando ponto pipoca. Só que eu vou fazer ela no avesso. Feito aqui, ó, os quatro pontos, eu venho aqui no primeiro, ó, e puxo essa alcinha por dentro. E faço duas correntes. E vou pro próximo espaço. Faço novamente quatro pontos altos. Aí, venho aqui no primeiro ponto do grupinho, e puxo essa alcinha por dentro. E faço duas correntes. E vou seguindo assim, ó, até que chegue aqui e falte, e sobra apenas essa última alcinha aqui, ó, esse último espaço. Tá bom? Sem fazer. Eu vou fazer toda essa parte aqui de cima, ó, daqui até aqui. Olha como que está ficando a frente. Porque o ponto pipoca, a gente tá fazendo no avesso. Finalizando aqui, ó, os meus pontos pipoca. Aí, aqui, ó, deixei o meu último espaço sem fazer. E daqui da onde eu estou, ó, vou fazer duas correntes. E vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, no ponto alto. Olha como que ficou o avesso. E olha como que ficou a frente. Agora, a gente vai fazer o próximo leque. Agora, vamos para o próximo. Observem que aqui, ó, tem o ponto fantasia, né? Esse pontinho diferente. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Utilizamos após ele, né? E aqui, ó, tem o pontinho diferente e sobrou justamente cinco bloquinhos. Certo? Aqui, ó, eu vou caminhar em pontos baixíssimo até chegar nesse ponto alto antes desse pontinho aqui. Igual fizemos aqui. Tá? A partir de agora, é só repetição. Tá bom? Então, você sempre vai repetir o que fez, o que fizemos aqui no anterior. Aí, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo no ponto. Um ponto baixíssimo no espaço e outro no ponto. E vamos seguindo assim até chegarmos no primeiro ponto antes do nosso pontinho lá, da nossa alcinha. Ó, cheguei aqui. Aí, aqui, ó, eu vou fazer 12 pontos altos. A partir daqui, é só repetição. Se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo e rever como é que faz essa parte aqui. Tá bom? Porque é tudo a mesma coisinha. Eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta. E volto com ela prontinha pra gente poder fazer a finalização do lequezinho. Olha. Finalizei o meu ponto por toda a volta. Olha aqui. Fiz um total de nove lequezinhos. Agora, a gente vai fazer uma carreira... É... Não vamos mais trabalhar leque por leque. Agora, a gente vai fazer carreira circular por toda a volta, tá? Aí, aqui, ó, da onde eu finalizei... Onde eu finalizei a carreira, ó... Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. E um ponto baixíssimo na próxima. Agora, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço. E três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Agora, faço duas correntes de espaço. E um ponto alto aqui, ó... No próximo espacinho. Duas correntes. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntes. Um ponto alto no próximo espaço. Vou seguindo desta forma... Até chegar... Quase finalizar esse lequezinho aqui. Sigo fazendo duas correntes e um ponto alto no próximo espaço. Chegando aqui no final, ó... Entre esse penúltimo ponto pipoca e o último, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, ó... Nessa alcinha de duas correntes, eu não vou fazer ponto alto. Eu vou daqui da onde eu estou, laço o fundo da minha agulha. E venho aqui, ó... Entre o primeiro e o segundo, ó... E faço um ponto alto. Diretamente, ó... E sigo aqui desse lado, ó... Duas correntes. Um ponto alto no espaço. Duas correntes. Um ponto alto no espaço. Tá vendo que essa primeira alcinha aqui de início, ó... E aqui do final, eu não faço. Eu só faço entre o penúltimo e o último, ó... Tanto aqui, quanto aqui. Tá vendo? Ponto pipoca. Finalizei a carreira. Fiz por toda a volta, olha. Aqui. Aí, aqui, ó... Eu vou unir, ó... Parei no espacinho... No último espacinho entre um ponto pipoca e outro. Aí, eu venho aqui, ó... Na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha dessa aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo na primeira. Um ponto baixíssimo na segunda. E um ponto baixíssimo aqui, ó... Em cima do ponto alto. Agora, faço um ponto baixíssimo aqui na alça. Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais três pontos altos nesse mesmo espaço. Venho aqui no primeiro ponto, ó... Aqui na correntinha. Em cima. E puxo essa alcinha, ó... Por trás, ó. Uma corrente. E um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente. E quatro pontos altos aqui no espaço. Porque vamos fazer um ponto pipoca. Sempre, entre um ponto pipoca e outro nessa parte aqui, ó... A gente vai fazer um ponto alto, tá? Aí, venho aqui no primeiro ponto. Aí, ó... Aqui tem os quatro pontos, né? Eu venho aqui no primeiro, ó... Dos quatro. E puxo essa alcinha. Faço uma corrente. Um ponto alto em cima do ponto alto. E vou seguindo assim, ó... Desta forma. Até aqui do outro lado aqui, ó... Que faltar um espacinho. Tá vendo o que é a união, ó? Quando faltar esse espacinho sem fazer... Pra fazer... Aí, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó... Essa parte toda com ponto pipoca. Separado com um ponto alto e uma corrente, ó. Aí, até aqui no penúltimo espacinho antes do final. Aí, aqui, ó... Eu fiz um ponto alto, uma corrente e o ponto pipoca. E em seguida, eu já vou fazer o outro ponto pipoca aqui desse lado. Eu não vou fazer... Eu não vou fazer o ponto alto. Aí, daqui da onde eu estou, eu já laço o fio na minha agulha. Pulo esse último aqui. Esse e esse. Espaço. Aí, aqui no quarto, ó... Eu faço quatro pontos altos. Pra mim fazer o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro. Aí, volto aqui no primeiro. Faço e formo o ponto pipoca. Pronto. Opa. Pronto. Uma corrente. Laço o fio na agulha e faço um ponto alto em cima do ponto alto. Agora, eu não vou fechar o ponto. Eu vou laçar quatro vezes o fio na minha agulha, ó. Feito isso, eu viro no avesso. Venho aqui, ó... Nesse ponto alto aqui, ó... Tá vendo que tem um ponto pipoca aqui do lequezinho anterior? Então... Aqui desfez uma laçada. Ó... Tem o ponto pipoca e o ponto alto, né? Olha. Eu venho no ponto alto, ó... E vou fazer, ó... Vou laçando os fios que tá na agulha com o do novelo. Ó... Uma... Duas... Três... Quatro. Agora, eu fecho tudo junto, ó... No quinto, eu fecho a alcinha da correntinha aqui... E os dois que tá na agulha. E viro a minha peça pra frente. Agora, faço uma corrente e pipoca no espacinho. E agora, eu vou seguir normal, tá? Fazendo um ponto pipoca no espaço, uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. E vou seguindo assim até chegar no penúltimo espaço do leque. Ó, fiz o pipoca, agora uma corrente e ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente e pipoca aqui no espaço. Olha como que ficou aqui, ó. Observem que entre um leque e o outro, eu fiz essa alcinha aqui, ó, de base pra mim fazer o próximo leque. Porque na próxima carreira, o leque vai ficar entre um e outro, ó, vai ficar bem aqui. Tá bom? Aí, toda vez que você for finalizar o lequezinho, você já vai fazer a base, que é isso aqui, para o próximo leque, da próxima carreira. Tá bom? Aí, eu vou finalizar toda a carreira aqui, fazendo igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, eu pulo o último espaço do leque e o primeiro, ó. Porque aqui é o próximo leque. Aí, aqui, ó, é o primeiro espaço. Eu pulo o último do leque anterior e o primeiro do próximo. Aí, eu faço os pipoca, ó, no antepenúltimo e no segundo, unidos. Sem corrente de separação. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que eu comecei pulando esse primeiro espaço? Então, aí, quando eu for finalizar a carreira, eu vou fazer só até aqui, ó, no penúltimo. E já vou unir com esse pipoca aqui, ó. Que vai ficar igual, está aqui. Tá bom? Eu vou fazer aqui a volta, até aqui nesse penúltimo, até aqui nesse último, pra gente finalizar a carreira junto. Tá? Mas aqui, ó, não tem segredo. É só repetir por toda a carreira o que a gente já veio fazendo até aqui. Tá? Se tiver dúvidas nesse pedaço, é só voltar o vídeo e rever pra poder fazer. Prontinho. Finalizei a minha carreirinha de ponto pipoca, fazendo daquele mesmo jeito que eu ensinei, ó. Todos com a minha base aqui. Agora, eu vou fazer aqui a união da carreira. Eu venho aqui, ó. Tá vendo o jeito que está? Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo bem aqui no pontinho, onde forma o ponto pipoca, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E um ponto baixíssimo na alcinha aqui, ó. Depois do ponto pipoca, nessa uma correntinha. Agora, faço um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Feito isso, agora a gente vai fazer a base do leque da próxima carreira. Eu vou fazer aqui, ó, quatro correntes. E vou virar a minha peça no avesso. E vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Pronto. Fiz aqui a base do leque dessa próxima carreira que vamos fazer. Aí, agora, aqui, ó, antes de começar a fazer os pontos altos, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo nessa alcinha aqui. Um ponto baixíssimo na próxima aqui, ó. Depois do ponto pipoca, bem aqui. E um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Agora, viro a minha peça para frente. E agora, a gente vai fazer os pontos altos. A mesma quantidade que fizemos aqui nesse leque dessa carreira anterior. Eu vou fazer aqui, ó, laço o fio na minha agulha, faço 12 pontos altos aqui nessa alcinha. Prontinho, fiz os 12 pontos. Agora, eu prendo com ponto baixíssimo, ó, aqui no ponto alto. Tá vendo que eu fiz a alcinha no ponto alto anterior? Agora, eu prendo no próximo. Entendeu? Eu sempre vou prender nos pontos altos, tá? Depois do ponto pipoca, aí eu venho aqui no ponto alto, ó, prendo com ponto baixíssimo. Agora, para fazer a próxima carreira, eu vou caminhar em pontos baixíssimo até o próximo ponto alto. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui na alcinha, antes do ponto pipoca. Faço outro ponto baixíssimo depois do ponto pipoca. E faço um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Aí, viro a minha peça no avesso. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no anterior, ó. Eu vou ir alternando, ó. Faço aqui no primeiro ponto de base. Faço um ponto alto. E no próximo, dois. A mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. É só repetição, tá? O que muda é aonde a gente tá pregando. Porque aqui, a gente pregava aqui, né? Nos quadradinhos. Agora, aqui, ó. A gente vai pregar nos pontos altos, tá? Tanto desse lado, quanto nesse. Aí, aqui, ó. Fiz dois pontos altos no próximo. Aí, aqui, no seguinte, eu faço apenas um. A gente vai alternando. Aí, no próximo, faço dois. E no próximo, um. E vou fazendo assim, até aqui, ó. No final, no último ponto de base. Ó, vou finalizar aqui o último ponto de base com dois pontos altos. Aí, aqui, ó. Finalizei a carreira, né? Fiquei com um total de dezoito pontos altos. Aí, eu venho e prendo aqui, ó. Tá vendo que tem um ponto pipoca? Aqui, no próximo ponto alto. Prendo com ponto baixíssimo. Vou caminhar até aqui o próximo ponto alto, pra mim, poder iniciar a terceira carreira. Aí, venho aqui na alcinha, faço um ponto baixíssimo. Aí, faço outro ponto baixíssimo. Aí, faço outro ponto baixíssimo. Depois, o ponto pipoca na outra alcinha. E um ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto. Prontinho. Viro a minha peça para frente. E nesta carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, por dezessete vezes. E aqui, no último ponto de base, a gente faz um aumento, né? Que é dois pontos altos juntos. Então, eu sigo aqui fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto, até ter um grupinho de dezessete pontos. Fiz o segundo. Aí, aqui, o terceiro. Olha, eu finalizei aqui. Aí, eu vou fazer aqui no último ponto de base, ó, dois pontos altos. Aí, prendo com ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto, tá vendo? Porque aqui é onde a gente iniciou, finalizou a carreira anterior. Então, aqui no próximo, ó. Agora, vou caminhar até aqui, o próximo ponto alto, depois do pipoca, em ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo em cada alcinha, ó. E um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Pronto. Agora, viro a minha peça, vamos trabalhar no avesso. Aqui, como a gente vai trabalhar no avesso, eu vou fazer os pontos altos em relevo pelo avesso, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, laço o fio na minha agulha e pego pela frente, ó, desta forma aqui, ó. E faço ponto alto. Duas correntes, laço o fio na agulha, venho no próximo ponto alto, ó, pela frente, ó. Porque aqui no anterior, ó, a gente pegava por trás, né? A gente pegava por assim. Agora, aqui, ó, a gente tá pegando pela frente, certo? Olha aqui, ó, que o relevo fica para trás. O relevo tem que ficar no sentido à frente da peça, assim como os pipoca, certo? E vamos lá continuar. Entre um relevo e outro, sempre tem uma alcinha de duas correntes. E vamos assim, ó. E vou seguindo dessa forma até aqui o final da carreira. Finalizei a carreira. Vou prender... Vou prender com ponto baixíssimo, ó, aqui no próximo ponto alto, tá vendo? Sempre dou esse espacinho aqui. Agora, eu vou caminhar até o próximo, pra mim poder fazer a próxima carreira. Até o próximo ponto alto, é o caminho em pontos baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo antes do pipoca, um depois e um em cima do ponto alto. Aí, aqui, eu faço duas correntes, viro a minha peça para frente e vou fazer os pontos pipoca. Aí, aqui, eu vou estar fazendo assim. Pulo o primeiro bloco, no próximo, faço um ponto pipoca. É a mesma coisa que fizemos aqui, ó, nessa primeira carreira de ponto pipoca. Vou fazer quatro pontos altos. E viro o ponto pipoquinha aqui. Duas correntes e ponto pipoca no próximo. Duas correntes, ponto pipoca no próximo. Vamos fazendo assim, ó, até que no penúltimo bloquinho, porque esse último a gente não faz, tá? Tanto no final, quanto no começo, a gente pula um bloquinho. Finalizei, ó, fiz os blocos, fiz todos os pontos pipoca. Aí, agora, eu faço, ó, um, o último bloquinho eu não faço. Aí, aqui, ó, duas correntinhas. Feito as duas correntes, aí, eu prendo com ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto alto. Depois do ponto pipoca. E assim, a gente finaliza a primeira etapa do primeiro leque. Agora, vamos caminhar em pontos baixíssimo aqui, ó, até, até aqui, ó, nesse ponto alto, ó. Nesse primeiro ponto alto, antes do pipoca, que fica pertinho da base, tá vendo? A gente vai caminhar até aqui, em pontos baixíssimos, pra poder iniciar o segundo leque. Ó, faço um ponto baixíssimo na alça. E um ponto baixíssimo depois do ponto pipoca. Ó, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. E ponto baixíssimo na alcinha, na próxima alça, outro ponto. E um ponto baixíssimo, um ponto alto. Observem que aqui, ó, ó, até aqui usamos, ó, depois da base, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A união deles, ó, vai dar bem aqui, ó, de um leque com o outro, a final. Ó, cheguei aqui, ó, no ponto alto, antes da base, ó, tá vendo? O primeiro ponto alto, que fica antes da base. Aí, aqui, eu vou fazer os doze pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. E vou repetir tudo que eu fiz nesse lequezinho aqui, aqui. Na verdade, eu vou repetir por toda a volta, em todas as bases, eu vou fazer assim. Aí, depois que estiver pronto a primeira etapa do leque, aí eu venho fazendo as últimas duas carreiras, ó. Que nem eu fiz aqui na, aqui, ó, nessa primeira carreira. Essa carreira de bloquinho, depois a carreira de pipoca. Igualzinho eu fiz aqui, tá vendo? Igualzinho eu fiz aqui, da mesma forma, eu vou fazer aqui depois. Tá? E aí, é só ir descendo o comprimento da saia, até o comprimento que vocês desejar. Daí, seguindo desta forma. Primeiro, faz essa etapa. Aí, depois de ter feito toda a volta, essa primeira etapa do leque, aí você vem com as duas carreiras circulares, que é igual essa daqui e essa aqui, ó. Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, e olha como é que a gente fez aqui e aqui. E só ir continuando, até dar o comprimento que vocês desejam. Observem que aqui na última carreira, olha, eu não fiz a base da próxima, ó. Tá vendo? E eu fiz um total de seis carreiras de leque. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!